Gente, luz e paz para todos vocês! Cafézinho com o Ricardo nesse final de semana está especial. Olha que paisagem linda, exuberante que eu trouxe para vocês para a gente falar do nosso tema de hoje. Treine, treine sua mente e o seu coração para você ter estados de espírito elevados. Pessoal, muitas vezes a gente acha que o estado de espírito elevado vem do nada, né? Vai vir um anjo tocar sua mente, trazer, sei lá, uma pílula de bem-estar e a gente vai se tornar aquele espírito leve, iluminado. Para, 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 apaga tudo isso, tem nada a ver. Estado de espírito elevado é construção, é edificação interior, como fala a espiritualidade amiga, né? Todo dia, com as nossas escolhas mentais, com os hábitos que a gente sustenta, meus amigos, nós estamos construindo ou um estado de espírito elevado, com paz, com leveza, com alegria, ou, infelizmente, um estado de perturbação. Uma pessoa, por exemplo, que escolhe ser grato, estar junto com a natureza sempre que possível. Uma pessoa que escolhe, no momento, os desafiadores, orar e se conectar com Deus, ao invés de se entregar às queixas. Viram muquerela, né? Que você já sabe o que é. Murmurando, queixando, reclamando e lamentando. Quando você escolhe ler bons livros, quando você escolhe fazer o bem quando alguém te faz o mal, quando você escolhe ser otimista, mesmo quando alguém é pessimista, você está educando a sua mente, concorda? Você está treinando a sua mente para você viver aqui e agora. Você está treinando a sua mente para você viver um estado de bem-estar e de riqueza extraordinários, que é exatamente algo diferente que uma pessoa faz quando ela simplesmente só olha o lado negativo das coisas. Pessoal, cada segundo é decisivo na construção do ambiente de paz ou de agitação que a gente vai viver. Então, muitas vezes, você está desse jeito porque você pensa em ansiedade, se entrega ciúme, fica perdendo tempo em rede social com coisa que não tem nada a ver, sabe? Utiliza seu tempo útil e único para se conectar com emoções que não fazem sentido. Então, acorde, desperte e você vai ver a sua vida de uma hora para outra se modificar. Esse é o meu desejo para você. Olha que legal. Enquanto eu gravo, esse lugar é lindo, né? Mas passa um carro de um lado aqui na frente, você deve estar escutando o som. Passa um carro do outro lado na frente, mas isso não impede que o lugar continue sendo bonito. Isso é a vida. Se você tem paz com a forma de viver, as turbulências externas não vão deixar de acontecer. Mas aqui dentro, você treinou tanto a sua paz, você treinou tanto a sua conexão, você treinou tanto a sua alegria que não faz diferença o que acontece aqui fora. É treino, gente. Isso não é dado para você nem para mim. A gente tem que construir e alimentar todos os dias, tá bom? E isso é muito importante. Aliás, e por falar nisso, né? E por falar nessa questão toda, hoje eu tenho um convite especial para vocês. Nesse exato momento que você está assistindo esse cafezinho, provavelmente, nós abrimos uma janela de oportunidade para o pessoal se inscrever no Uninamastê, no nosso grupo do Bersol Tumulo. Eu estou dando de presente para o pessoal conseguir se inscrever, um curso de memorização que não existe, ele é a venda, né? Mas que eu estou oferecendo para esses alunos maravilhosos que desejam despertar ainda mais, né? É um curso que antigamente eu tinha, eu não ensino mais ele, mas que eu usei para memorizar, para fazer as coisas que eu faço. E pela primeira vez eu vou compartilhar ele com o público. Então, se você tiver afim, aproveita essa oportunidade, entra no Bersol Tumulo para você poder se inscrever. Eu sei que você vai adorar, tá bom? Um beijo enorme para você. Me fala aqui o que você achou desse vídeo de hoje, se ele faz sentido, se não faz sentido para você. Me conta tudo e ajude a gente a compartilhar esse cafezinho com as pessoas que você tanto ama. Afinal, quem que não precisa treinar, né, gente? A sua mente para ser ainda mais e mais e mais feliz.